Ô Troll, por que você mandou eu trazer o Jorgito e a Janine aqui, hein? Que bom que você perguntou, Jorge. Eles vão ser os meus ajudantes mirins. Ah não, Troll. Você não está falando sério, né? Claro que eu estou, Jorge. É bom começar a ser ajudante do poderoso Troll desde cedo. Além disso, você vai ser o professor deles. Eu? Professor? Isso é sério mesmo, Troll? Claro que sim, Jorge. Ninguém entende mais em ser ajudante do poderoso Troll que você. Eu já devia imaginar que isso ia sobrar pra mim mais uma vez, como sempre acontece. E então, crianças? Entusiasmadas em aprenderem a serem ajudantes do poderoso Troll? Não mesmo sujeito careca e feioso. Nem um pouquinho careca e esquisito. Como assim vocês não estão entusiasmadas, crianças? Vocês vão aprender a fazerem favores ao poderoso Troll, a pessoa mais importante de todo o universo. Desculpe, careca esquisito, mas não somos tão tontos assim. Então vamos embora. Nós dois temos mais o que fazer sujeito careca e feioso. É Troll. A sua brilhante ideia não deu certo antes mesmo de começar. Mas é claro, né, Jorge? Você é um péssimo professor. Puta que pariu. Troll. 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 Troll.